Música Fala molecada, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos para, mano, eu nem acredito, mais um vídeo da Copa de Youtubers 2020. Seguinte, como vocês sabem, fiquem em último do meu grupo e aí acabei enfrentando o último do grupo A, que no caso foi o Oziel. Ganhei o primeiro jogo por 1x0 e aí perdi o segundo jogo por 1x0 nos pênaltis e eu venci por 5x4, se eu não me engano, acho que foi 5x4, foi 4, é, foi 5x4 que eu venci. Cheguei no mata-mata, então, mano, estou nas quartas de finais. Hoje a gente vai enfrentar o Arthur, tutor gamer, Arthur, meu parceiro, graças a ele, que eu estou aqui presente nessa Copa hoje, é graças a ele que vocês estão vendo eu participando dessa Copa. E seguinte, molecada, ó, esse aqui é o jogo de volta, beleza? Os jogos, o mata-mata tem esse esquema de ida e volta sim, beleza? Então, esse é o jogo de volta, então é muito importante que você primeiro assista o vídeo que está aqui na descrição, que é o jogo de ida, que foi na casa do Arthur, é o monumental que ele está usando aí, né, o River Plate, então o primeiro jogo foi no monumental e agora o segundo jogo vai ser no Maracanã, o meu estádio, beleza? Então, eu queria muito pedir o like de vocês aqui, beleza, para esse jogo de volta das quartas de finais, tá? Então, deixa o like que ajuda demais na divulgação do vídeo da série e do canal, na casa do vídeo da Copa e do canal. Não se esqueça de, por favor, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e assistir tudo o que rola aqui no canal, beleza? E se inscrever no canal de todos os participantes da Copa, o link está aqui na descrição, beleza? O mais importante nesse vídeo aqui é o canal do Arthur, vão lá e vejam o jogo de ida, porque esse é o jogo de volta. E, claro, o mais importante, redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, ó, está tudo passando aqui, vocês podem me seguir, o link está aqui na descrição, é BrunelK3, tudo, beleza, molecada? Agora, vamos lá se preparar para esse jogo. Cá estamos, molecada, vamos selecionar o time, vamos ver como é que estamos, ó só. O time está bem, eu não tenho do que reclamar, a única coisa que eu vou fazer, que eu fiz no primeiro jogo, inclusive, e acho que o time teve um desempenho melhor, é colocar o Álvaro Ribeiro de ponta direita, mano, e jogar nesse 4-3-3 mesmo, o Willian Arão como o único volante, Gerson de meia, né, o Arrascaeta armando o time como meia atacante, e aí a gente vai com o Bruno Henrique, Gabriel e o Everton Ribeiro, beleza? Eu não vou mexer em nada no time não, ó, vamos com o Diego Alves mesmo, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio Isley e Felipe Luiz, tá? E aí no banco a gente tem opções aqui como o Matheus Dantas não vai jogar, eu posso usar o Diego ou qualquer coisa, Vitinho, Michel e Pedro, são os únicos que eu posso eventualmente usar, mas de resto eu não vou mexer muito no time não, beleza, molecada? E aqui a gente pode ver o River Plate, né, o time do Arthur, temos Armani, Pinola, tem o Martínez, acho que é isso, Montiel, Anguilheri, Ponziu, acho que é Fernandes, né, Fernandes, Quinteiro, De La Cruz, Enzo Pérez e o Lucas Prata, ele também vai na formação igual a minha, né, o 4-2-1-3, rapaziada. Tudo certo, então bora pra esse jogo, hein, rapaziada? Vamos lá! Vamos nessa, rapaziada, aqui estamos no Maracanã para Flamengo e River Plate, lembrando, esse aqui é o jogo de volta, tá, rapaziada? Então é importante que vocês vão e assistam o jogo de ida que foi no canal do Arthur. Então vamos nessa, a bola rolando, o jogo valendo, pra cima do River Plate, bora, Mengão! Que bola, vamos, vamos, vamos! Boa, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio ali, mano, se bateram, mas ficaram com a bola. Que bola no Gabriel. O goleiro adiantado? Vai, vai, o goleiro tava adiantado, foi falta! Foi falta, hein, rapaziada? E daqui é Everton Ribeiro. Eu vou bater com Everton porque, mano, eu tô confiante com Everton Ribeiro, rapaziada. Ó só, vamos lá! Everton partiu! No travessão! A bola vai voltar, Everton! Você tem mais uma chance, Everton! Bate, Everton! Era a chance de abrir o placar, velho! Montiel, bela bola, River vem chegando. Bola na área, Diego Alves, boa! Arthur o melhor no jogo, hein, rapaziada? Tô errando muito passe, tô errando, cara, tudo que eu tô tentando. Bruno. O cara quebrou o Bruno ali, mano. Caraca, que bolaça! 1x0, De La Cruz, bolão, tentei pegar ele com o Rodrigo Caio e não deu certo, mano. 1x0, ele abre o placar, hein, rapaziada? Jogada, jogadaça, né, ó. Bola nas costas do Gustavo Henrique, que eu xingo pra caramba aqui, ó. Essa hora era pra pegar, que domínio do De La Cruz e que batida, golaço. O jogo tá meio parado, velho. Fazer alguma coisa aqui, arrascaeta, ó. Ali, Gabigol. Nossa, a hora que eu ia virar pra bater, mano. A marcação do Arthur agora foi brabo e ele já vem pro contra-ataque. Vamos tentar segurar aqui, ó, só. Só não tocar nas costas do Gustavo Henrique que dá bom. Boa, Rodrigo Caio. O jogo tá meio parado, rapaziada. Acho que os dois tá um pouco nervoso demais, eu um pouco mais ainda. Mas vamos que vamos, mano. Que a gente não tá jogando tão mal assim. O Pásco Henrique Gerson, mano. Vai, vai, vai. Que bolão. Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Faz na trave de novo, mano. Duas bolas na trave nesse jogo, irmão. Prato, que bola, velho. Gustavo Henrique, esse é o momento de brilhar e calar minha boca. Monstro. Calou minha boca agora, mas é bonito. Bom, fim de papo da primeira etapa. Por enquanto, 0x1 pra mim. Delacruz abriu o placar pro River Plate. Mas, cara, não tem nada perdido e nem nada ganho, pelo menos por enquanto, né. Ele acerteu um chute, fez o gol. Eu dei dois e foi dois na trave, mano. Na trave, que raiva. Vamos lá pro segundo tempo, mano. Tentar fazer aquele golzinho, monstro. E, mano, ficar vivo no jogo ainda, ó. Já começamos como aqui? Com Delacruz chegando. Ó, só bola. Lucas Prata não deixa bater. Diego Alves, monstro. Que bolaça. Diego Alves. Boa. Gabriel, que bola. É, Bruto Ribeiro. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Faz o passe. É pra fazer o gol. Vai, Bruno Henrique. Ah, pelo amor de Deus, mano. Os caras não funcionam quando eu preciso, cara. Olha lá, ainda toco pra ele, velho. Vamos, boa, boa. É nóis, é nóis, é nóis. Boa, boa. Vambora, vambora. Vambora. Everton Ribeiro, na cara do gol. Só fazer, garoto. Everton Ribeiro. Tá lá. Ele pulou a comemoração. Acho que ele deve ter apertado o start sem querer. Mas a gente fez, ó. Everton Ribeiro. Ah, ele pulou a comemoração do replay também, mano. Puxa vida. Enfim, faz parte, rapaziada. Vamos lá. Um a um. Ainda tem jogo. Vamos, Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. A virada, a virada, a virada, a virada. Bruno Henrique é o nome dele. E a gente vira o jogo. Bruno Henrique 2. River Plate 1. Comemora com ele, Gabigol. Não posso chamar o Gabigol de Gabi sem gol dessa vez, hein, mano. No final, depois eu conto pra vocês. Mas tá lá, bolão. Ele pulou o replay do gol. Ah, mas tudo bem, rapaziada. Qualquer coisa vocês voltem aí. Vejam os replays. E tá tudo certo. Mas vamos lá aqui, ó. O Arthur tá vivo no jogo ainda, rapaziada. Ainda faltam 20 minutos pra acabar esse jogo. Muita coisa pode acontecer. Olha só. Foi pra fora, irmão. Hum, eu não fiz isso, mano. Boa. Caraca, que cagada que eu fiz, mano. E que sorte que eu dei que o chute do prato saiu fraco, né. Gabriel. Olha só. Évito Ribeiro. Manda. De longe. Na mão do Armani. Vambora, vambora, Bruno Henrique. Toca a bola. Ah, eu bati pro gol sem querer, mano. Pô, eu apertei quadrada e X, velho. Era pra... Pô, foi mal, galera. Tem que pôr esse lance porque vai contar nas estatísticas, né. Então vocês tem que ver. Agora, ó. Complicou, porque ele vem no contra. Olha só. Vamos, Gustavo Henrique. Felipe Luiz. Boa, Felipe. Monstruoso. O Gerson desistiu, mano. O Gerson parou de correr. Sem motivo. Vai, 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 vai. De novo, mano. Calmou. Olha só a bola tocada. Rodrigo Caio. Boa. Opa. Calma aí que foi falta. Caramba, mano. Olha a bola que eu perco, irmão. Tá de brincadeira. Olha só. Tocou lá em cima. Tocou errado. De La Cruz tá com a bola ainda. Isla Monstru. 89. O jogo tá acabando. Vamos lá, rapaziada. A gente tá quase conseguindo. Bolão na rascaeta. Vamos. No contra. Gerson. Olha lá o Bruno Henrique. Tá livre, Bruno. É sua, Bruno. É sua, Bruno. Se consagra, Bruno. Essa bola vai entrar. E tá lá mais um. 3x1, rapaziada. A bola do Bruno Henrique. Agora ele fez, hein. Que qualidade, categoria. 3x1. E a gente, mano, liquida essa partida aqui. Vai acabar 92. Pode acabar juizão. Pode acabar juizão. E acabou. Isso significa que o Brunelão está classificado. Pelo placar de 7x1. De 7x2. Por quê? Pra você que não viu o jogo de ida, eu vou ter que dar spoiler aqui agora. Antes, aí está as estatísticas. Sete finalizações no gol. Acertei 4, fiz 3 gol. Ele deu 3, acertou 2, fez 1 gol. O menor futebol da match acabou sendo aí o Bruno Henrique. Bom, eu venci o primeiro jogo, o jogo da ida, por 4x1 lá no Monumental de Nunes. E aqui no Maracanã a gente vence por 3x1. E estamos nas semifinais vencendo os dois jogos por um total de 7x2. Mano, eu não poderia estar mais feliz com essa classificação de último colocado e de pior time classificado para as semifinais. Mas, cara, é lutar agora para não fazer feio nas semifinais. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Não esquece de deixar o like, beleza? E o mais importante, vai ver o jogo de ida, tá? Eu já dei spoiler, mas é porque eu precisava finalizar o vídeo. Então, o jogo de ida está aqui na descrição. O Arthur, obrigado pela partida, beleza, mano? Eu não esperava passar, mas, cara, passei e estou muito, muito feliz. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar o resto da Copa, tá? Nas semifinais a gente chegou. Entre os 4 melhores da competição a gente está, rapaziada. Mata-mata é aquela. Nem sempre o melhor passa. Passa quem faz os gols e se classifica. E nesse caso, rapaziada, consegui, joguei o meu melhor futebol, dei o meu melhor nos dois jogos. Consegui um belo resultado fora de casa, em casa. Um resultado melhor ainda. E estamos nas semifinais. Obrigado, Arthur, pelo jogo. Vejam o jogo dele aí. O link está na descrição. E é isso, mano. Valeu, falou até a próxima. Eu fui classificado para as semifinais. E tchau.